Respeito é bom e eu gosto É o implacavel Ela, ela, ela tem uma saliência Que menina bem louca, eu boto devagar Ela pede com força, eu vou te macetar E não vai ter perdão Vou colocar com raiva dentro do teu bucetão Vou colocar com raiva dentro do teu bucetão É só piroca não, mente com pressão É só piroca não, mente com pressão Soca tudo na buceta, me deixando putezão É só piroca não, mente com pressão É só piroca não, mente com pressão Mete, 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 mete na buceta Mete, 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 mete na buceta É só piroca não, mente com pressão É só piroca não, mente com pressão Soca, 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 soca Tudo na buceta, só piroca não, mente com pressão Tá, tá vindo beat Tem, tem, tem que respeitar Ela, ela, ela tem uma saliência Que menina bem louca, eu boto devagar Ela pede com força, eu vou te macetar E não vai ter perdão Vou colocar com raiva dentro do teu bucetão Vou colocar com raiva dentro do teu bucetão É só piroca, não, mente com pressão É só piroca, não, mente com pressão Só com a tudo na buceta me deixando com tesão É só piroca, não, mente com pressão É só piroca, não, mente com pressão Soca, 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 soca Tudo na buceta, só piroca, não, mente com pressão Tá, tá, tá vira um beat Tem, tem, tem que respeitar Tchau, tchau